Fala, guerreiros e guerreiras! Tudo bem com vocês, cara? Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, eu tô aqui pra trazer um conteúdo de qualidade pra você, futuro militar das nossas Forças Armadas. Então, ó, já chega destruindo o like, se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito, porque todo santo dia a gente traz conteúdo legal aqui pra você. Combinado? E nesse vídeo aqui eu quero dar três dicas, três conselhos, talvez, pra você aí, jovem e futuro militar. Três conselhos pra você utilizar no seu futuro, pra você que, nesse momento aí de turbulência no nosso país, um momento bem delicado, um ponto de inflexão na nossa história e na realidade, de repente você vai usar isso aqui pra dar um norte na sua vida. Tranquilo? Então, espero que você goste, espero que você curta e espero que isso aqui seja útil pra você, como sempre a gente traz aqui conteúdos que a gente realmente espera que sejam úteis pra você. O primeiro bizuco que eu te dou é o seguinte, foque e estude. Primeiro, cara, você tem que focar na sua vida. Quem foca em tudo não consegue focar em nada. Você já ouviu isso aí? Se você fica perdido na vida sem saber exatamente o que você tá fazendo, se você fica perdido com várias opções, se você fica perdido no meio de tanta informação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, se o seu objetivo é ser aprovado em um concurso militar, foca 100% nisso. Foca a sua energia, foca o seu investimento, foca toda a sua vida nesse seu objetivo. Os grandes passos que a gente dá na vida, pessoal, eles são fruto de foco. Quando a gente foca com muita energia em algo, aquilo tende a acontecer. Então, foque nos seus estudos. E quando você estiver estudando, tá? Foque, logicamente, naquilo que cai no seu concurso. Mas eu quero te dar uma dica aqui especial. Estude muito história. Eu sempre falei, né, que, por exemplo, com cursos militares, as grandes disciplinas importantes, as matérias mais importantes eram, né, ou são, continuam sendo, português, matemática e inglês. Porém, eu quero te dizer o seguinte, inglês, português e matemática continuam sendo importantes, mas história, cara, também é algo extremamente importante pro seu concurso e pra sua vida. Estude muito história. E aí você pode estudar não somente com o objetivo de passar no seu concurso, mas com o objetivo de aprender mesmo, principalmente ali a história do século XIX, do século XX, as guerras, a Guerra Fria. Quando você estuda isso, você começa a entender melhor o que tá acontecendo no mundo atualmente. Isso é algo que você pode fazer e que vai te ajudar no teu concurso. No teu lazer, por exemplo, ao invés de você assistir um vídeo lá, uma aula, ou melhor, um filme qualquer, o que você faz? Vê um documentário legal. Vê um filme legal, baseado em fatos reais. E, lógico, sempre procure ver várias fontes. Vai ter uma fonte que vai estar atendendo a um lado, vai ter outra fonte que vai estar atendendo a outro lado. Mas tudo isso é importante pra que você construa o seu conhecimento. Então foque nos seus objetivos e estude muito, principalmente história, porque isso vai ser importante pra você. Um segundo bizu que eu tenho pra te dar aqui é o seguinte. Não reaja rápido demais às coisas que você vê na internet. O que eu observo muito é o seguinte. Por exemplo, quando eu faço uma postagem, algum tema, algum tema ali mais cabeludo, algum tema ali mais polêmico. Cara, não sei... Por exemplo, eu coloco um vídeo lá de cinco minutos. Um minuto depois já tem um vídeo de alguém criticando aquilo que eu falei. Cara, como que você, depois de um minuto, tá criticando um vídeo que tem quatro, cinco minutos? E isso é uma tendência que todos nós temos hoje. É muita informação o tempo todo. Então a gente quer reagir logo pra já pra passar pra próxima. Eu aconselho que você não faça isso. Primeiro, entenda, né? Assuma que todas as pessoas do mundo podem te ensinar algo, tá? Isso é muito importante. Mesmo as pessoas que você não concorda, elas podem te ensinar alguma coisa. Então quando você vê alguma postagem, quando você vê algum conteúdo... Sabe o que é que eu aconselho que você faça? Primeiro, pare, analise aquilo, leia alguns comentários e pesquise. Pesquise na internet, pesquise em qualquer meio que você tiver. Pra que você formule uma opinião melhor do que aquela que você tem naquele momento. Então procure aprender em todas as oportunidades. Não reaja instantaneamente às coisas. Quando você vê, por exemplo, uma postagem de um cara que você não concorda. Cara, não reage instantaneamente. Veja os comentários. Aprenda com aqueles comentários. Aprenda com os comentários a favor. Aprenda com os comentários contra. Eu não tô dizendo que é pra você mudar a sua opinião. Mas é pra você aprender. E se de repente você tiver que mudar a sua opinião? De repente, você vai mudar a sua opinião. Há muito mais valor na vida, naquilo que a gente não sabe, do que naquilo que a gente sabe. O que você sabe, você já sabe. Então, não reaja instantaneamente. Assuma que todas as pessoas, qualquer pessoa, qualquer pessoa com qualquer posicionamento, ela pode ter algo a te ensinar, tá? Isso tem a ver com humildade. Isso tem a ver com não se tornar uma pessoa arrogante. Uma pessoa que acha que sabe tudo. Esse é um conselho muito legal que eu dou pra você. Pra que você não fique aí na internet, principalmente, né? Reagindo rapidamente às coisas. E quem reage rápido demais, acaba muitas vezes colocando ali, trocando os pés pelas mãos, né? Acaba errando muito mais do que quem analisa, do que quem tem uma atitude ali mais de analisar e aprender com as coisas. Então, segundo bisu, esse é pra você. Não reaja instantaneamente às coisas. Procure aprender, procure analisar, procure crescer os seus argumentos a partir de tudo aquilo que você tiver acesso. Último bisu que eu te dou aqui, mas muito importante, é o seguinte. Dedique-se ao seu futuro e à sua família. Porque não adianta nada. Tem muita gente que quer mudar o mundo, quer mudar o planeta Terra, mas não tá fazendo nada pela própria vida. Ele tá lá se manifestando na internet ou presencialmente. Ele tá lá querendo isso, querendo aquilo, mas ele não tá fazendo nada pela própria vida. Então, dedique-se ao seu futuro. Se você melhora a sua casa, se você melhora a sua postura como filho, como pai, como cidadão, como eleitor, como influenciador na sua igreja, na sua rede social, em qualquer lugar que você frequente, tanto digitalmente quanto presencialmente. Se você melhora como ser humano, automaticamente o mundo vai se tornar melhor. É uma pequena mudança, lógico, comparado com o mundo todo, mas é uma mudança. Então, antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Isso é muito importante. Foque na sua vida primeiro, nos seus objetivos, no seu futuro. Mas eu não tô dizendo, lógico, que é pra você se tornar uma pessoa egoísta, que não pensa no mundo. Não, é exatamente o contrário. Mudando a si, mudando a sua realidade, você vai estar contribuindo pro futuro. Você vai estar contribuindo pro seu país, tá? Ao invés de você ficar, por exemplo, na internet brigando com as pessoas, ou brigando com a sua família, brigando com seus amigos, porque, de repente, eles não concordam com o seu posicionamento político. Que tal você estudar mais? Que tal você melhorar mais o seu argumento? Que tal você buscar entender aquela pessoa? De repente, você vai aprender algo com ela. De repente, ela vai mudar a reação dela perante você. E quem sabe você não consegue, além de aprender algo com ela, mudar a forma que ela pensa, tá? Então, isso é tornar o mundo melhor. Faz isso na tua vida, que eu tenho certeza absoluta que você vai ver que você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais inteligente e o mundo vai melhorar devagarzinho se cada um de nós fizer a nossa parte, fizermos a nossa parte. Então, três dicas, três conselhos aí. Eu acredito que isso pode te dar um norte aí na tua vida, né? Pode te ajudar. Espero que sim. Não esquece, deixa aqui teu comentário. Fala pra mim o que é que você achou desse vídeo, tá? Deixa aqui algum comentário construtivo. Deixa aqui sua dúvida, se você quer saber algo que eu não falei nesse vídeo, que eu posso produzir outros conteúdos pra você também, beleza? Espero que você tenha gostado. Fera Missão e até a próxima. Tchau, tchau.